Há 11 anos, acho que fui a uma, eu não me recordo, foi um europeu da Suíça, fui a convite de uma marca, fui ver um jogo e connosco ia uma pessoa da agência Lusa, e eu nunca me esqueço, que nós estávamos no aeroporto e tinham-nos acabado a dar o jornal, e eram para 8 da manhã, e ele virou-se e disse-nos que na agência Lusa, na brincadeira diziam que aquilo já era notícias de ontem, ou seja, que aquilo era passado, porque eles já estavam a trabalhar no recente, e tu ficas a pensar, isto foi já há muitos anos mesmo, ainda nem sequer o Instagram existia, já sabia, toda a gente já sabia para onde é que isto ia caminhar, ou seja, se tu tens a própria, os jornalistas que entendem que quando um jornal sai já é, já é datado, já é de alguma coisa que já teve um desenvolvimento de horas a seguir, não é? Lusa uma, ao invés de via televisão, não é? Mas vais comprar o jornal, porque na televisão já está das notícias mais atualizadas, ou então tens o digital, que é acompanhado ao minuto, não é? Isto já era mais do que previsível em todo lado, se percebeu isso, não é? O observador surge do fenómeno, exatamente o off-line post, que já vazia muito do que estava a acontecer nos Estados Unidos. Mais uma vez, tu tens decisores, realmente, que não entendem o digital e não se conseguem perceber como é que isso funciona. Diz esta história agora desta alteração de lei da União Europeia, supostamente protege muito do conteúdo da imprensa, porque vai reduzir o tipo de conteúdo que se pode consumir de outra forma. Eu acho que esta não é a solução. Se eu quero, eu gosto de ver o observador, eu gosto de ver o Notícias ao Minuto, porque realmente informam-me, eu tenho as alertas de ambos, por exemplo, no meu caso, tenho os alertas do Notícias ao Minuto e do meu observador, porque eu constantemente estou a ser informado do que está a passar. Por isso, comprar um jornal só foi pela piada, porque eu compro o jornal no dia em que o Sporting é campeão, compro o jornal para guardá-lo para a recordação. Porque, de resto, não... ou vou num avião, ok, não posso... são situações tão esporádicas, não é? E nós vamos a um consultório médico e já ninguém agarra na revista, já toda a gente agarra na... E tu tens esse lado também das revistas cor-de-rosa, das propostas que não estão no digital e que vivem muito o click-byte de aquela primeira título, não é? Que te deixa... e tu vês assim, então se criticam tanto os youtubers, criticam tanto esta nova geração por fazer títulos que chamam para clicar, não é? E depois tu tens todo o... incluindo já o observador, o Diário de Notícias, o Expresso, todos eles já utilizam exatamente a mesma tática, não é? Colocam um título de forma a que tu clicares para ver e depois muitas vezes aquela notícia não tem. Depois queres ler mais, lê mais, depois tens publicidade, entras mesmo na aplicação, vês publicidade, publicidade... Eu sei que a publicidade é que paga aquele conteúdo, eu sei que em termos de jornais não há outra forma de pagar a não ser publicidade, porque um jornalista não pode, no meio de um artigo sobre uma tragédia, estar a fazer publicidade. Mas há formas, há muitas formas de... realmente, se o conteúdo for, mais uma vez, se o conteúdo for interessante e for bom, eu não me importo pagar um euro ou dois euros por mês ou cinco euros por mês para ter acesso àquele conteúdo exclusivo. que eu acho que é por aí que começa o grande problema, não é? Se eu comprei... e no outro dia o diretor do Observador estava a dizer isso, há cinco anos nunca pensei na vida de estar a gastar cem euros por mês em serviços digitais como o Netflix, ou se buscar um jornal, o Spotify, etc, etc. Mas os nossos hábitos de consumo não mudaram assim tanto. Eu há cinco anos comprava jornais, eu há cinco anos comprava livros, eu há cinco anos ia alugar um filme ou o Blockbuster, eu há cinco anos comprava DVDs, a única diferença é que agora eu faço digitalmente. Em vez de perder duas horas a ir buscar um filme ou o Videoclube, eu passei em segundos a vê-lo aqui. Por isso, os nossos hábitos na realidade mantêm-se os mesmos. A forma como eu os consumo é que mudou. Eu passei a consumir tudo no digital e deixei de ir fazer de outra forma. Por isso, isto é completamente a forma como mais que muitas pessoas pensam é errada. As coisas continuam muito semelhantes, mudámos foi a forma de as fazer. E para isto dizer, é tudo este lado que não se adaptou a isso? Não percebeu? Ok, então se eu passei a consumir filmes em vez de ir ao Blockbuster ou em vez de ir ao Clube de Vídeo Local, passei a ver na televisão e também se deixei de comprar jornais, onde é que eu vou os ler? Então tem que me adaptar, tem que transformar num conteúdo relevante. Eu não me importo pagar, acho que ninguém se importa pagar porque também me pagava para comprar um jornal para ver um bom jornal, para ter notícias atualizadas. Ninguém vai se importar por isso. Agora é preciso que elas realmente sejam relevantes. Eu acho que aí o Absoluto tem feito um bom trabalho, mas de resto poucos outros meios têm seguido essa tendência. E aí Tchau, tchau.